Música Pessoal, durante muito tempo eu enchi o saco de vocês com essa música, né? Tudo quanto era texto que eu fazia zoando no blog, eu tascava sem raio dessa música, né? Pior que o pessoal gostava. Pior que o pessoal gostava. A dele é meio mala, né? Mulher reclamando que o cara foi embora é muito chato, meu. Música Rumo a outra pela fila que anda. Pior que o pessoal gostava. Música É muito sofrimento, né? Pior que o pessoal gostava. 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 Pior que o pessoal gostava.